Fala pessoal, aqui quem fala é o Thiago Lima do canal Big Tecnologia E no vídeo de hoje eu estou trazendo mais um voo do Beyang Toys X21 Dessa vez com as hélices do Phantom 3, tá certo? E eu vou fazer um voo aqui na praia conhecida como Caribe Brasileiro, pessoal Aqui é a praia de Maragogi, beleza? Então, se você quiser curtir, assiste o vídeo até o final Que eu vou mostrar pra vocês também esse mesmo vídeo, esse mesmo drone Com a Eken H9R Então, se quiser saber como é, se liga até o final do vídeo aí Valeu! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí